Depois que o caso veio à tona, surgiram novas supostas vítimas do prefeito. É o caso desse servidor público que hoje tem 30 anos. Ele diz que foi abusado por Assis Peixoto dos 9 aos 16 anos de idade. Do fundo do meu coração eu achava que ele tinha parado com isso. Que era uma fase que passou, que não estava acontecendo mais. Mas na semana passada veio tudo à tona novamente. E eu percebi que as coisas que aconteciam há 20, 15 anos atrás, elas continuam acontecendo exatamente até hoje. Francisco de Assis Peixoto é prefeito pela terceira vez do município de São Simão, na região sudoeste de Goiás, a 360 quilômetros de Goiânia. Há 15 dias ele abordou um adolescente de 15 anos por meio de uma rede social. Na suposta troca de mensagens, o prefeito pede para o adolescente ligar a câmera do celular e logo depois mostra as partes íntimas. O adolescente gravou o vídeo e mostrou para a mãe. A família procurou o Ministério Público que começou uma investigação. A partir da troca de mensagens gravadas pelo adolescente. Pelo menos outras seis pessoas foram ouvidas e confirmaram para os promotores que foram vítimas do prefeito quando ainda eram crianças ou adolescentes. O prefeito teve a prisão preventiva decretada pela justiça por crime contra a dignidade sexual de menor. O Ministério Público informou que ele ficou calado durante o interrogatório. Em nota, a assessoria da Prefeitura de São Simão disse que as denúncias são infundadas. Para as vítimas, resta esperar por justiça. Hoje eu sou um cara com traumas. Eu tomo cinco remédios psiquiátricos todo dia antes de dormir. Desde o início do meu tratamento eu já engordei 30 quilos. Um abuso pode ficar num dia só, mas as marcas e as consequências vão repercutindo dia após dia e a ideia entra na sua cabeça.